olá pessoal aqui quem fala é o sub do canal e blog sobrevivência e neste vídeo vou mostrar pra vocês meu sistema de reservatório de água que é composto por quatro bombonas um tanque de mil litros e mais dois tanques que ficam na parte superior bom como é que funciona funciona da seguinte maneira a água vem da rua através da tubulação interna chega até aqui daqui vou colocar na torneira para que possa se encher esse tanque de mil litros caso se queira mas o sistema principal consiste em água subir preste a tubulação aqui e ir desaguar na primeira bombona aí o que acontece as bombonas já são interligadas ok então da primeira bombona deixa eu rodar aqui pra vocês verem a água é lançada na segunda bombona tem essa conexão aqui no meio a água é elevada até essa altura aqui mais ou menos e aí deságua na segunda bombona da segunda bombona deságua na terceira bombona ok da terceira bombona a água sobe e deságua na quarta bombona ok e assim as bombonas são enchidas quando elas estiverem cheias o que acontece ou não né ok tendo água suficiente vamos aqui para baixo dessa tubulação ok também é uma interligação aqui das bombonas certo por fim a água vem para esse tanque aqui ó deságua vem para esse cano deságua aqui no tanque de mil litros ok ele tem uma boia ali bom aí o que acontece quando falta água no tanque de cima vamos no tanque de cima eu tenho uma bomba sapo aqui ok eu não vou abrir porque está tudo bem arrumadinho aqui né até cá um cordão que está sustentando a bomba sapo ok está pregado ali ó o cabo está pregado ali em cima então tem uma bomba sapo aqui dentro certo eu ligo aqui ela através essa tomada aqui ok tomada aqui ó conecto aqui ligo a bomba e a água é lançada lá em cima ok é lançada lá em cima onde tem aquele tanque que recebe água de baixo e depois eu vou estar interligando o tanque no outro eles são separados mas depois eu vou estar interligando o tanque no outro isso funcionando pessoal no momento em que eu tenho falta d'água entendeu então isso é uma precaução né para falta de água tá certo então consiste nisso nesse sistema então é isso espero que tenham gostado pretendo escrever um artigo no blog o gestor perdão no blog sobrevivência em sobrevivência ponto blog ponto br tá certo é informando mais detalhes sobre esse sistema então se vocês gostaram dê o joinha compartilhe é acesse nossas redes sociais no facebook no instagram tem fotos também lá nas redes sociais né sobre esse sistema e é isso pessoal é se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo um abraço e tchau tchau